Grupo RCN nas ruas, a Bande FM tá aqui neste momento no Big Mart e a gente vai mostrar pra você um pouco sobre uma ação diferente do Grupo RCN da Bande FM que faz parte do Grupo RCN, a promoção sua conta é por nossa conta, é por conta da Bande FM, olha o bandinho aqui ó, é até o super bandinho veio conferir estamos aqui neste momento no Big Mart e toda sexta-feira no Big Mart a gente visita o Big Mart e a gente faz o seguinte a gente para tudo, você vai se sentir agora, você vai conferir como que é a nossa ação, sua conta é por nossa conta a gente vai até o Big Mart, uma das duas lojas e a gente para tudo, os caixas vão parar e aí o caixa sorteado vai ter suas contas até 250 reais por nossa conta a gente vai pegar o nosso mega cartão e vamos pagar sua conta de até 250 reais, confira como foi, mais uma entrega, mais um sorteio da promoção, sua conta é por nossa conta A Rádio Bande FM, emissora do Grupo RCN de Comunicação, está sempre inovando e agora está invadindo alguns estabelecimentos da cidade com a promoção, sua conta é por nossa conta a mecânica é muito simples, após a invasão, todos os caixas são paralisados e um sorteio é feito cada bolinha representa um dos caixas que são paralisados após a invasão conforme as bolinhas são sorteadas, os caixas são liberados o cliente que estiver no último caixa sorteado tem as suas contas pagas em até 250 reais Caixa de número 2, então, o último caixa, o último caixa que não vai pagar a conta é o caixa de número 4 Caixa 4, parabéns, cabeças, parabéns, 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 parabéns Big Prêmio da Bande FM O gerente Valdir Correia de Paula fala da satisfação da rede Big Mart em oferecer semanalmente esse presente especial aos clientes da loja Exatamente, tem pessoas aqui que vem pegar um produto, um pão, uma mercadoria rápida assim só para o lanche da noite e acaba levando esses 250 reais então ela volta com toda a felicidade e vem gastar os 250 reais novamente A última sorteada foi a professora Fátima Aparecida Gomes, do bairro Santa Terezinha Ela disse que não acreditava em promoções até ser sorteada Eu acabei de comentar com uma amiga no serviço que eu não aprovo quando tem sorteio em três lagoas de carro e outra cidade participa E eu sou freguesa aqui há muito tempo, conheço o Valdir Hoje o Valdir passou ali perto de mim, me deu boa tarde Então acho que ele me deu um pouquinho de sorte Então a senhora não acreditava nesse tipo de sorteio? Não, não acreditava Aí a hora que começou a falar, eu falei assim Não, eu estou dentro, hoje vai ser eu E fiquei aqui no pensamento positivo E a gente parou todos os caixas e a senhora falou Pronto, é eu e mais seis Perguntei para a menina, ué, o que esse povo está fazendo aí? O que está fazendo aí na porta? Não, vai ter um sorteio Eu falei assim, então hoje vai ser eu Aí eu já comecei E graças a Deus deu sorte Vai fazer diferença para a senhora, 250 reais? Nossa, muita diferença Porque eu não faço compra só para a minha casa Eu faço para a minha filha que é vizinha Para o meu filho que é vizinho Então, Deus tem me abençoado Ele sabe que eu estou fazendo não só para mim Mas para os outros também Você está sendo ajudado e ajudando pessoas? Eu estou ajudando e ajudando pessoas Que maravilha Obrigado por acreditar nas promoções do Big Mart e também do Grupo RCM Parabéns ao grupo aqui também Vocês, o supermercado Que está dando essa ajuda para as pessoas aí E eu não esperava realmente De estar acontecendo isso aqui Que eu pensei lá no carro No dia do sorteio do carro Eu estava questionando com as meninas Mas essa é uma felicidade ímpar Continue ligado na Band FM E nas emissoras do Grupo RCM de Comunicação Para concorrer a muitos prêmios Band FM Pra homogê-nos no dia do grupo P Rank FM E nas emissoras do Grupo RCM de Comunicação E nas emissoras do Grupo já E nas emissoras do Grupo E nas emissoras do Grupo